Bem, o vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, falou das prioridades para a gestão. Em entrevista à repórter Renata Fabrício, ele destacou o que a população pode esperar do governo. A gente vai conferir agora. Lucas, o que é que o povo pode esperar dessa nova gestão, né? Com toda certeza, será um governo com muitas ações e vivemos um momento muito bom, muito positivo na Paraíba. Temos um Estado organizado com as suas contas saneadas, tudo pronto para muitos outros investimentos. Esse primeiro mandato do governador João Azevedo, tivemos muitos desafios, teve muitos desafios. A própria pandemia foi algo que passou, durou o período mais crítico, dois anos. E isso, de certa forma, atrapalha com toda certeza. Mas agora é um novo momento, um momento onde o governador tem uma enorme parceria com o governo federal. O nosso governo tem essa parceria. Na semana que vem vai haver uma reunião com o presidente da república para reunir com todos os governadores do Brasil. Então, assim, é muito positivo. E tenham também de mim esse esforço, esse trabalho diário como vice-governador. Por toda a Paraíba, por Campina Grande, tenho a certeza de que muitos outros investimentos, não só os que já estão em andamento, mas muita coisa boa está chegando. Na sua visão, quais são as principais necessidades da Paraíba agora? Os principais desafios? Os principais desafios, na minha visão, é o desenvolvimento econômico. A gente poder dar oportunidade às pessoas, atrair empresas, atrair investimentos. Essa semana já foi anunciada várias medidas de desoneração fiscal para apoiar a indústria, para apoiar vários setores, produtores de cooperativas, da área rural. Enfim, houve esse evento. Também anunciamos um porto seco aqui no nosso estado, porque temos um estado que tem uma localização geográfica muito privilegiada, onde isso nos beneficia muito e a gente tem que tirar proveito. Então, essa semana já foi anunciado também o porto seco para estimular a economia do nosso estado. Então, eu vejo nesse sentido de economia, de trazer oportunidade às pessoas, oportunidade de trabalho, de emprego, fazer isso fluir. E estimular as nossas potencialidades, a agricultura é uma delas, estimular o nosso povo, que é um povo criativo, um povo trabalhador. E eu tenho certeza de que, tendo as condições favoráveis, o estado criando, ajudando a criar essas condições positivas, vai, com certeza, avançar muito. Campina tem registrado muitos assaltos, arrombamentos a residências. Qual é o plano de segurança para esse ano? Como é que reforçar essa área? Com certeza, esse ano, nós tivemos, na verdade, os dados do ano passado, os menores índices desse tipo de crime. Campina é um exemplo disso, porque foi o ano que teve o menor índice de crimes, como homicídios, onde existe a morte ou algo nesse sentido. Isso tem avançado, tem crescido, o trabalho da polícia tem se especializado, se profissionalizado cada vez mais com equipamentos de alta tecnologia. Ano passado foi inaugurado o Centro Integrado de Controle e Comando. Ali ao lado do segundo batalhão, é um equipamento que hoje estamos instalando. Já existe instalado cerca de 300 câmeras na cidade e estamos avançando. Estamos instalando outras para trazer mais segurança para Campina. Então, isso é um trabalho constante que vem sendo feito pelo governo, desde preparar a polícia, capacitar a polícia, dar qualidade e dar condições de trabalho, como também inteligência, operações para coibir a criminalidade. Falando agora do campo da política, que não dá para fugir, o senhor e o prefeito Bruno Cunha Lima estiveram nesse último ano em lados opostos. Como é que está a relação agora? Realmente, fui candidato a vice-governador, graças a Deus, nossa candidatura foi exitosa. Mas, assim, eu não gosto de olhar para trás, precisamos olhar para frente. Realmente, é um momento de trabalho, de fazer gestão, de trabalhar, aqui no caso, por Campina. E, assim, isso não vai ser impedimento para mim, nem para o governador João Azevedo, de dialogar com o prefeito, de dialogar com a cidade, para trazer, fazer acontecer, trazer investimentos. A gente já vai continuar fazendo isso. E, se tiver esse diálogo, que a gente aqui está à disposição, fica tudo, com certeza, muito mais fácil. E, só para concluir, o programa está na mesa, que é um programa do governo do Estado. Distribui refeição a um real, importante, política de segurança alimentar. Tem planos para a expansão desse programa? Com certeza, Campina, a gente vai expandir, a gente vai buscar um novo espaço, um espaço mais adequado para o restaurante popular, um espaço que seja central. Já estamos, na verdade, buscando isso para que a gente, até aquela fila que fica ali, a gente termine com aquela fila, tem um espaço mais adequado para as pessoas. A gente cria outros pontos na cidade de distribuição de alimentos, outras alternativas para isso. Pois é, Lucas Ribeiro, que ontem foi entrevistado ao vivo no ITN, abrindo uma série de entrevistas. A partir de agora, toda semana, o ITN vai entrevistar ao vivo alguém do Executivo, um prefeito. Uma série de entrevistas com os prefeitos a partir da próxima semana. Inclusive, o prefeito Campina Grande, Bruno Cunha Lima, será o primeiro na próxima semana, que é ao vivo. E a gente sempre vai estar trazendo, no dia seguinte, a repercussão, uma fala com aquela entrevistada do ITN aqui, no Em Dia, gravada no caso aqui no Em Dia. Então, é isso. Obrigado.